O novo caminhão Actros mostrou leveza e segurança na pista. Selma Moraes foi lá pilotar. Confira como foi. O novo Actros 2020 foi apresentado à imprensa com o ousado objetivo de revolucionar o segmento de caminhões extra pesados, como o caminhão mais inteligente, seguro, conectado e eficiente de todos os tempos. Realmente, o novo Mercedes-Benz Actros traz para o país novas inéditas tecnologias de segurança ativa que evitam acidentes e protegem vidas. O veículo tem a quinta e atual geração do assistente ativo de frenagem, ABBA 5, o assistente de ponto cego, o assistente de fadiga e o programa econômico de estabilidade. E para reforçar e aumentar ainda mais a segurança, o caminhão também tem controle de proximidade e assistente de faixa de rolagem, fazendo do Actros o caminhão mais seguro do Brasil, sendo o único caminhão de série no mercado brasileiro que freia sozinho. O novo Actros traz uma inédita cabina que foi desenvolvida especificamente para atender as características do mercado brasileiro. Bastante ampla, a cabina traz itens que oferecem conforto e segurança para o motorista. Isso aí, galera do programa Bahia Motor. Nossa, é uma emoção muito grande, tá? Nós estamos num pesado, um pesado Actros. Mercedes-Benz, ele só vai chegar ao mercado brasileiro em 2020. Mas o programa Bahia Motor já está mostrando para você aqui, ó. Nós estamos fazendo um test drive ao lado do experiente piloto Fábio. E Fábio está dando todas as dicas do mundo, morrendo de medo aqui, ó. O que a gente está pilotando aqui, ó. Não pode sair da faixa, mas pode ficar tranquilo. E o programa Bahia Motor vai mostrar para você em detalhes todo esse test drive do pesado caminhão Mercedes-Benz Actros. Olha, só um detalhe. Tecnologia é com esse carro aqui. Conectado de todas as formas possíveis e imaginado. Nós vamos mostrar para vocês os detalhes. Agora eu não vou tirar o olho da pista. Vamos lá, Bahia. Vamos lá, até mais. Direto? Isso. Top brake, para baixo. Para baixo? Olha o zonco, para baixo. Isso. Estiro o pé do acelerador. Tiro o pé do acelerador. Isso aí, ó. Tá vendo a faixa de rotação amarela? Ele está aparecendo agora, só no momento do top brake. Para avisar o motorista, a faixa de rotação exata que ele está no momento. Perfeito. Isso. Eu tiro o pé do freio ou do acelerador? Pode voltar tudo o que eu for. Volta. Isso. Agora vamos só fazer a curva aqui. Claro. 15 km por hora. Perfeito. 15, no máximo 20. Uhum. Claro. Experiência fantástica. Isso aí é que mais para a esquerda, por causa dos cones. Eu me tremo e eu me ocupo. É, eu espero. Estou esquecendo que lá atrás tem um rumo. É, o problema é lá. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que é que tem lá atrás, hein, gente. Doida para acelerar. É, mas dá vontade mesmo, né. É. Mais devagarzinho. Claro, claro, claro. Se fosse um teste, eu tinha que eu varia, né. É, mesmo. Estou dentro da faixa, tem um coro. É, claro. É, muito bom. Não é, senhor. Mais devagarzinho. Claro, claro. Muito aqui comigo. E é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao novo Actos, o caminhão inteligente da Mercedes-Benz. É isso aí, galera. Nós saímos do test drive do HB20. Botou 1.0 turbo, com 120 cavalos de potência. E agora nós estamos aqui no pesado. O Mercedes-Benz Actos 2020. Só vai chegar no mercado no próximo ano. 15 cavalos. Já está sendo apresentado. E esse modelo é o top de linha. 510 cavalos, certo, Fábio? Fábio, vamos falar rapidinho aqui sobre esse carro. É tecnologia pura, né, Fábio? É tecnologia pura. Sejam muito bem-vindos ao novo Actos, o caminhão conectado e inteligente da Mercedes-Benz. Estamos na configuração do B3 em sete eixos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. Entendeu? Mas tem mais opções pra você do Actos, tá? Você precisa ver. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos. E esse caminhão tem a potência de 510 cavalos.